Mais duas pessoas foram presas, suspeitas de participação na morte da cantora gospel Sara Mariano. Um deles, a polícia investiga se tinha relação amorosa com o viúvo, o Eberlan, ex-marido, portanto, da vítima. Essa pode ser também uma das hipóteses que expliquem o assassinato. Quem é o repórter que tá lá? Cadê? Tem a imagem dos presos de hoje, né? Cadê os presos de hoje, por favor? O nosso Henrique Terra vai mostrar que o motorista de aplicativo e esse outro colega de Eberlan, que teria um caso com ele, a polícia tá investigando esse possível laço amoroso, estariam envolvidos nessa morte. Não é isso, Henrique Terra? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. É uma das hipóteses, sim, é uma das suspeitas. Esse homem também é um líder religioso, então já participava junto com o Eberlan e com a Sara nos cultos e também nas apresentações artísticas. Era também cantor gospel, assim como a Sara. Inclusive, o Eberlan teria prometido a ele dinheiro e investimento na carreira dele, pra que ele fosse promovido nos eventos e tivesse uma participação grande, como Sara tinha aqui em Salvador e na região metropolitana de Salvador. Então, essa relação do Eberlan com esse homem que acabou sendo preso hoje também está sendo investigada pela polícia civil neste momento. Fato é que esses dois homens foram presos, mandados de prisão foram cumpridos, um em Camassari, na região metropolitana, e outro na ilha de Itaparica, um ontem à noite e hoje, outro pela manhã. Eles já estão presos na delegacia de Dias d'Ávila, onde esse crime aconteceu, e amanhã vão passar por audiência de custódia. Seguem à disposição da justiça. A polícia não tem dúvidas de que Eberlan segue sendo o principal suspeito de ter sido o mandante da morte da ex-mulher, e ele está preso há pelo menos 20 dias, está aqui no Complexo Penitenciário do Estado, na capital baiana. Já esses outros dois que foram presos ontem e hoje estão à disposição da justiça lá em Dias d'Ávila. O delegado que está à frente do caso agora está justamente tentando individualizar a conduta de cada um. Saber quem foi o autor dos disparos, quem teria escondido o corpo, ocultado o cadáver, também tocado fogo no corpo, já que Sara Mariano foi encontrado o corpo dela parcialmente carbonizado. E este fato chamou bastante atenção, principalmente hoje, quando saiu essa suspeita da relação do Eberlan com esse homem, que também seria um líder religioso aqui em Salvador e região metropolitana. De acordo com as investigações, o Eberlan teria dado uma quantia em dinheiro para ele, que ainda não ficou definida, especificada, mas também prometeu promovê-lo para fazer shows, apresentações em igrejas evangélicas aqui da região metropolitana, assim como fazia com a esposa. O advogado do motorista por aplicativo disse que ele não tinha nada a ver com o crime, que já era um motorista de confiança de Sara, que ela, inclusive, quando entrou no carro dele, teria gostado porque viu que era uma pessoa de confiança, que estaria levando ele para uma cidade que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Salvador, ainda na região metropolitana. No entanto, as investigações mostraram que não tinha show nenhum lá em Dias W, que era uma armação e que o Eberlan teria planejado tudo. Essa apresentação que nunca existiu, essa apresentação que sequer tinha sido marcada, mas era uma desculpa para atrair a esposa, na qual ele já tinha planejado tirar a vida, para a cidade um pouco mais afastada aqui de Salvador, um pouco mais afastada das blitzes, da polícia, das operações, e acabou o corpo dela sendo encontrado às margens de uma rodovia, a BA093, que liga justamente a capital baiana até a região metropolitana. Após o corpo ter sido encontrado, a polícia prendeu o Ederlan e as investigações prosseguem. Dois mandados de prisão foram cumpridos hoje. Essas pessoas, de acordo com a polícia, têm participação direta na morte da cantora Sara Mariano. Um outro detalhe que chama a atenção é que o delegado disse que mais uma pessoa teria participado, que esse crime teria sido cometido por quatro pessoas. No entanto, essa quarta pessoa que teria participado desse crime ainda não foi localizada pela polícia, que segue com as investigações. Amanhã, esses dois homens que foram presos por mandado de prisão vão passar por audiência de custódia. Ok, ok. Muito obrigado pelas informações, Henrique. Obrigado por assistir.